MÚSICA 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 Fala Pachalacá do Jô, tudo bem com vocês? Eu sou o Nailton Bastos E você está no canal, Nailton Bastos É pessoal, noite de sábado aqui em Caldojorro, Bahia Muitos turistas na cidade E aqui me encontrei com a inscrita do canal Uma turma aqui em peso, aqui do Vizitano Dona Zé Linda aqui Boa noite Dona Zé Linda, seguidora do canal Boa noite Dona Zé Linda É a primeira vez que vim a Caldojorro, Dona Zé Linda? Não, minha mãe morava aqui do Jô, ela chamava Tereza Ah, eu conheço ela, Dona Tereza Conheço, e morei vizinho dela há muito tempo Legal Conheço Então a turma veio curtir a casa do Jô hoje E aí, o que falar da cidade aí? Está ótimo, cada dia que passa está melhorando Inscrito do canal, isso pra mim é motivo de muita alegria Encontrar com o inscrito do canal, ver que o canal está crescendo Motivo de muita alegria, por ontem mesmo eu acabei de assistir você no YouTube Achei interessante sua matéria aí E vir hoje, com muita gratidão, graças a Deus nos deixamos aqui em paz Arrugamos um hotel, estamos aqui, estamos aqui E vamos curtir esse final de semana maravilhoso aí Muito obrigado Rapaz, um momento maravilhoso, o Jô é show de bola Você que nunca veio pro Jô, venha Que é surpreso, é bom demais E vamos acompanhar nosso amigo aí É um grande canal, na área do baixo, só quero abraço Vem com o Pelgarinho, estamos juntos Boa noite, é de que cidade, amiga? É de que cidade? São de Ubatuba, São Paulo Batuba, é a primeira vez de calor do Jô? Sim E é o que achou da água termal aqui? Não entrei ainda não, mas vivei bem bom Ela já colocou a mão ali, viu que é quente? Sim Vai encarar mesmo ali? Vai Fica encarar A turma de Ubatuba, São Paulo aí, aquele abraço Valeu, pessoal? Pega a fila do banheiro Se comportar Saiu do braço Ao rio, menina Pra não quero Tentou me seduzir Chorando me agarrou Tô curando, vai, a praga, o cadê Jesus amendo que ela não vai atender Eu tô na vaga em casa, mas eu me engano Tentou me agarrou Tentou me agarrou Canta, meu povo, é Tentou me agarrou Naílton Basso, chega pra cá Naílton, chega pra cá Naílton. Naílton Basso, chega pra cá Naílton Basso Naílton Basso Naílton Basso Já bateu o banho ali na água quente Chegou ontem à noite ou hoje? Chegou ontem à noite Curtiu os barzinhos com som ao vivo Fale pro pessoal que ainda não conhece o caldo Jô Como é que tá a vida noturna aqui do sábado Mesmo aí os bares, vale a pena Com som ao vivo E o mais importante, os preços tão caros Tão acessíveis Valeu, obrigado pra pessoal, conta bem o Jô Toma aí, pequinho de feira, aquele abraço Pequinho de feira, Bahia Pequinho de feira, Bahia É a primeira vez no Jô E aí, o que falar dessa cidade? Maravilhosa 10, quando eu vim aqui era pequena Não tinha nada de solto Mudou muita coisa, não foi assim? Mudou muita coisa Valeu, conta bem o Jô aí É isso aí pessoal Tô agora aqui me deslocando Para o Parque das Águas Passando pelo artesanato de Calda do Jô Em direção ao Parque das Águas E você que vem a Calda do Jô, pessoal É importante você também dar uma passadinha no artesanato Sempre que vim, dá uma passadinha no artesanato Vim conhecer essa cidade maravilhosa Que é Calda do Jô, Bahia E que tem um grande artesanato aí Que depende da sua visita passando por lá, valeu? Então vamos lá Chegando aqui no centro de artesanato de Calda do Jô, Bahia O centro de artesanato Maria de Lua de Silva Vim na Calda do Jô, pessoal É importante você passar por aqui Vou pegar uma cerveja para me interesse É isso aí pessoal Saindo aqui do centro de artesanato E aí camarão Tô indo destino ao Parque das Águas Vamos lá Pronto pessoal Entrei aqui no Parque das Águas E aí beleza, amigo? Beleza? É de que cidade, amigo? Oi? É de que cidade? Peleza Santana, Bahia Peleza Santana É a primeira vez ou já conheço Calda do Jô? É a segunda vez A segunda vez E o que falar para a turma que está nos assistindo aí Recomendo a Vim conhecer a cidade Muito bom Vim, senhor, turista As coisas é um pouquinho caro Agora vale a pena Porque tem conforto aqui Nesse começo aqui também Muito bom Pode vir aqui, ó Aprovado Aprovado Valeu Conta bem o Jô aí Olha pessoal Aqui a estrutura do Parque das Águas Olha a estrutura aí Bons chuveiros aí E a turma aqui Tomando aquele banho gostoso aí Tá bem estruturado aqui o Parque das Águas Viu? Bom dia De que cidade essa discussão? Feira? Santo Antônio Santo Antônio Vamos começar por ele ali É a primeira vez que vim curtir Calda do Jô, amigo? É E aí o que fala dessa cidade aí? É isso aí Chegou ontem hoje? Hoje Hoje tá curtindo as piscinas aí, tá bom Os preços estão acessíveis Tá essencial É isso aí E a turma também é a primeira vez Todo mundo é a primeira vez que é Calda do Jô É E aí tá gostando da cidade também Tá legal É isso aí, pessoal Pessoal, eu estou aqui com a Nona Conceição Da Associação Acecal Já em Calda do Jô, Bahia Eu estou aqui Vindo de São Paulo Em São Inas e Vinda Já faz 23 anos E aí eu me dei o meu amor Minha mãe em São Paulo E aí trabalhei para as empresas Estou trazendo E é É uma imensa satisfação Que está aqui Me valorizando Trazendo esses valores Éticos, morais Da minha terra pura Calda do Jô Bem sustenciadas Águas quentes Como eu, tu e nós Agora vem dançar Comigo Muita Já tenho de fazer Dançar e cantar Alegra Viva a vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL